Fala aí galerinha do Pavexar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma build fechada e finalmente mudamos de classe, fizemos alguma outra coisa aí, tipo assim gente, a build ficou bem ruim, mas a gente conseguiu fazer o Beredra usando aquela pira da Eternity Real, trabalhando com conversões, coisas caras, itens caros, mas assim, uma build aí de self-cast que a galera pediu, algumas builds de self-cast, vou tentar fazer algumas coisas, vou copiar aí mais builds aí pra tentar mostrar um pouquinho da gameplay de self-cast, acho que dá pra dar melhorada infinita, dá pra melhorar essa build ao infinito, trabalhando com outros itens, trabalhando com outras conversões, trabalhando com outras mecânicas, mas eu resolvi fazer essa mecânica aqui, que é a mecânica que eu tô pirando o cabeção agora, usem o vídeo como inspiração, certo? Então essa build aqui, ele é um Inquisitor, certo? Eu tenho aqui uma luva que tem duas existências e vida, eu tenho aquele 20 convertido pra Lightning, que não tá fazendo muita coisa ali, mas acabei deixando ali mesmo, um cinto que tem duas existências e vida, certo? Uma bota que tem movimento, speed e vida, certo? Eternity Shroud, que trabalha com todo aquele negócio do extra elemental cause damage, extra cause damage, né? Elemental, ex-extra cause damage, né? Aí quando todos os itens foreshaper, você ignora a resistência do caos, essence warm aí, shaper com uma hatred, aí eu tenho um pyre, que converte 40% do meu cold pra fire, também que ficou bem legal, certo? Aí eu tenho um amuleto aqui que tem um lit, certo? Esse lit de cold caiu de mão beijada aqui, que foi muito bom esse lit, porque eu não tenho lit nenhum de spell, então aquele lit ficou perfeito nessa build, certo? Um capacete que tem destreza, porque eu tava faltando destreza, duas existências e um pouquinho de vida, e um staff, esse staff aqui eu achei ele por 3 exalta desmeio, eu achei bem barato, o cara respondeu na hora, eu falei, caceta, cara, 190 de increase critical strike, chance com 20% more spell, com 33 de cast speed, 79 de spell damage, ficou bem forte, certo? Ficou bem legal, certo? Aqui na minha, meu combo defensivo, então eu tenho Mortal Call, questão da Marge Taking, e a Increase Duration, junto com um Assassin's Mark, né? Pra ele castar Assassin's Mark, que eu acabei tirando do range sem querer, e acabou que ela não tá funcionando porcaria nenhuma, certo? A Flame Dash, a Faster Casting e a Arcane Surge, certo? Então, combo de movimentação aqui pra vocês, certo? Eu tô usando a Hatred aqui, aqui eu tenho Multiplototos, o Eater e o Spell Totem, por que o Eater, certo? Porque a gente não tá trabalhando com dano bruto de Code, de Code, nós estamos trabalhando com dano de Caos, certo? Então, eu preferi deixar aqui, ele deixa o bicho um pouquinho mais lento, mas se vocês quiserem trocar por uma Curse, sintam-se à vontade, tá? Mudem a build do jeito que vocês gostam de mudar. Então, a gente tem uma interação de duas Skills, beleza? A primeira Skill tá no Staff, é o Frostbolt Unleash, Elemental Focus, ADD Code, Faster Casting e Code to Fire, certo? Pra aumentar o nosso dano de Caos, então presta atenção nesse combo aqui, que é o que a gente solta aqui, ó. Frostbolt, ele ganha carga, Frostbolt, ele ganha carga, Frostbolt, ele ganha carga. Mas você também pode ir soltando o Frostbolt de boinha, que ele vai repetindo o Spell aí, certo? Então, bem de boinha também, certo? Aí, nós temos a interação da outra Skill, certo? Que é Code to Fire, Ice Nova, Intensify, Elemental Focus, Spell Echo e Increase Critical Strike Chance. Que você pode mudar isso aqui, mas como caiu essas cores, eu acabei deixando desse jeito mesmo, certo? Ela é uma arma que tem destreza, então pra deixar ela assim, ela é destreza e inteligência, certo? Mas ela tem mais chance de cair verde. Mas acabou caindo desse jeito, eu queria pegar uma verde pra colocar uma ADD Code aqui, mas acabei deixando desse jeito aí mesmo, certo? E como é que funciona a interação dessa Skill, então? Beleza? Se você soltar o Ice Nova, ele solta o Ice Nova em cima de você, tá vendo? Dois Ice Nova em cima de você. Aí tu pode ficar spamando Ice Nova caso você queira, certo? Mas aí, nós temos o Frost Bolt, certo? Que manda essas bolinhas pra frente. Quando você soltar o Frost Bolt e o Ice Nova, o Ice Nova vai sair aonde as bolinhas estão, certo? Indo pra frente, indo pra frente, tá vendo? E ele vai mandando o Frost Bolt aí pra frente e aí tu consegue ir fazendo a Clear, beleza? Poções aqui, então, eu tenho um Silver Flask com Remove e Freeze, porque às vezes a gente acaba levando um Freeze sem querer, mas a gente tá aqui, então a gente é imune a algumas coisas. Mas esse 1 segundo, às vezes, do Consecrated Ground ali, às vezes, acaba deixando a gente um pouco zoado. Mas então, é só ficar ligeiro, ficar parado, não precisa tanto dessas coisas, certo? Remove Curse é importante pra você não levar Silence. O Atesiri Promise aumenta o nosso dano aqui, ó, em quase 40k, então é bom. Então, Lavian, porque você vê que a gente é bem Mana Hunger e a gente tá usando Mind Over Matter, né? Então, você tá vendo aqui, quando a gente usar o Lavian, ó, vou usar o Lavian, Mana tá zero, eu posso continuar castando enquanto tiver subindo, então Lavian é bem importante nesse tipo de build, certo? E um Remove Bleeding aqui, caso você levar um Bleeding aí, alguma coisa, certo? Então, o Fire converte 40% do meu Code pra Fire, e isso daí faz com que a gente ganhe bastante DPS usando o Eternity Shroud. Então, eu tenho ali 2 mil de dano de Code, 25 de dano de Fire, e tenho 16 de dano de Caos, só que o dano de Caos, ele é negado pela... porque todos os nossos itens são Shaper, né? Então, aquele que eu falei pra vocês, o Fire tá mais alto, tá? Só que tem a resistência do bicho, certo? Que tem que ser calculado, cada bicho tem a sua resistência, você tem que entrar no Poil Wiki e dar uma olhada. Só que o de Code é zero, então se é 16 mil, é 16 mil, certo? No caso do Fire, se ele bater 25 mil, se o bicho tiver 50% de resistência, só vai bater 12, certo? Então, você tem que ficar ligeiro com isso daí, o nosso Code é sempre. Só que ele vai bater o Fire, o Code, tudo junto, certo? Então, soma tudo e dá esse DPS de 229 aqui, e 141 no Ice Nova, beleza? A tri nossa aqui, então, é o Righteous Providence, que dá Crisker, Critica e Strike para inimigos que estão com Ioments, certo? Então, o Ioments, nosso... Puta, fiz errado. Não é bom usar o Elemental Focus aqui, não, gente. É melhor você usar o Controler Destruction, tá? Pra você colocar Ioments. Eu perdi 100% de crítico aqui de besteira, tá? É melhor você deixar um Controler Destruction ali, pra você ter mais chance de estar critando o bicho, certo? Aqui, ó, Controler Destruction, aqui. Controler Destruction, pra você ter mais chance, porque você tem 100% aí de chance de estar critando mais o bicho aí também, beleza? Nós temos o Inevatable Judgment, que todo o nosso crítico ignora todas as existências do bicho. Isso é bem legal, porque se a gente critar, o 24k de Fire vai 100%, e o 15k de Chaos também vai 100%, e isso aí faz com que a interação dessa build fique legal, é a gente baseada em crítico, né? E aí fica bem legal também. Acabou que eu tinha que mexer ali em algumas coisas, que eu acabei deixando pra trás, que eu acabei esquecendo, mas poderia estar modificando pra melhorar um pouco o DPS dessa build, certo? Aqui tem o Sanctuary, tem o Pios Path, certo? Ela era uma build que era pra ser baseada em Power Charge, só que eu esqueci desse detalhe, certo? Então seria interessante você colocar uma Power Charge, um crítico, aqui no lugar da Faster Casting, tá? Então você colocaria aqui uma Power Charge, ou um Critical Strike, você ficaria assim, certo? Então toda vez que você critar, você vai gerar Power Charge, e isso daí vai fazer com que você leve um pouco mais de dano. Tô fazendo aqui na live, tô vendo agora, agora que eu tô vendo os erros que eu fiz aqui, então isso quer dizer que tem muito erro aí, pra você ficar bem ligeiro aí, então, certo? Então, tá aqui, né, as ascensões aqui, então tem aqui o Sanctuary, que a gente cria Consecrated Ground, enquanto a gente tá em cima do Consecrated Ground, a gente ganha mais Cast Speed, certo? Mana Regen, mas se você quiser começar aqui pelo Elemental, também dá na mesma, certo? É um pouquinho de área, né, dano, dano, vida, a gente colocou uma Frozen Trail aqui pra soltar mais, pra assim, soltar mais Projéteis, né? Colocamos outras Frozen Trail aqui pra colocar mais Projéteis, então você vê que se você tirar as Frozen Trail, só sai um Projétil, tá, ó. Tá vendo? Agora se você colocar as Frozen Trails na sua Tri, contanto que tenha 40 de inteligência ao redor, que não precisa estar pego, né, tá vendo? Isso aqui não tá pego, mas, ó, 1, 2, 3, 4, ela já está ativada, certo? Aqui tem Vida, aqui tem Crítico, certo? Eu tenho uma Watcher's Eye aqui, que tem a Increase Cold Damage, bem legalzinho, aumenta bastante o nosso TPS, tem o Ataque Speed, a Cache Speed aqui, arrumei minha Destreza, tem o Mind Over Matter, então nossa mana é toda livre por causa do Essence Warming, né, o Essence Warming, ele zera nosso custo de mana, só que a nossa próxima Aura que a gente ligar, aumenta 40%, certo? Então você só pode usar uma Aura, beleza? Aqui nós temos aqui um pouquinho de Vida, né, Frozen Trail aqui, Mind Over Matter, aqui 30% do nosso dano é passado pra nossa mana primeiro, aqui tem aqui a Vida, né, tem a Power Charge aqui, tem Crítico aqui, tem um pouquinho de mais mana aqui, né, por causa que agora a gente tem ali, aqui tem Crítico Multiplier, tem um pouquinho, aqui tem Vida, aqui tem Crítico, a Militante Faith, né, por Power Charge a gente ganha 3% more, Spell Damage, a gente tem Cache Speed aqui em cima, e a gente fecha com Vida aqui embaixo, certo? Então é uma build assim, cara, é um gameplay assim de caster, tá ligado? Não vai ter aquela Clear Fantástica, não vai ter aquelas coisas assim super fortes, mas é, cara, é aquilo que eu falei pra vocês, estou tentando repetir isso daí, algumas vezes já no meu canal aí, agora eu já estou pronto meio que já pro fim, indo pro fim da liga, certo? Então eu só estou mesmo brincando, certo? Ó, você está vendo que a gente vai ganhando Power Charge, cada Power Charge vai aumentando o nosso DPS, certo? Então a gente vai gritando, mas é aquele negócio, joga e sai spamando o Ice Nova, joga, sai spamando o Ice Nova, certo? Então, joga, spama o Ice Nova, certo? Ela não tem aquela Clear de Monolito muito forte, certo? Então tem que ficar meio ligeiro com isso também, né? Acabei soltando aqui um Val Ice Nova pra dar aquela Clear, né? Então tem que ficar bem ligeiro com isso daí. Ó, tem um Boss, está apontando aqui pro canto aqui, ó. Você tem que tomar uma distância pra estar dando seus ataques, certo? Bem legalzinho, né? Solta o... o Flame Dash pra você poder estar andando, solta o Totem na hora que você encontrar um bicho mais complicado, né? Mandei aí um Val Ice Nova pra dar aquela Clearzinha, mas no mapa High Tier é bem mais complicado de fazer isso daí, mas é aquele jogo, né? Ó, joga e sai andando. Joga, sai andando. Joga, sai andando, certo? Joga, sai andando. Ó. Conforme você vai gritando, vai criando as suas Power Charge. Beleza? Agora eu vou mostrar um pouquinho da batalha do Beredra. Acho que foi uma batalha até assim razoavelmente clean, mas bem complicado. Vou deixar o Peixe Pim pra vocês aí, caso vocês queiram estar se inspirando nela. Dá pra fazer outras variantes sem precisar de todo esse mimimi que eu acabei colocando aí. Certo? Se caiu uma... Sem um aí. Então é aquele negócio, espera o Unleash carregar, solta e manda Ice Nova. Espera o Unleash carregar, solta o Frostbolt e manda o Ice Nova. Eu morri umas quatro vezes, bem no finalzinho, agora que eu lembrei, certo? Ficou bem complicado a batalha. Quando você morre nos últimos... Às vezes a galera fala assim, nossa, Batroise, morri faltando 10%. Por quê? A última fase do Beredra, que é a fase dos 25% de cada boss, é a mais complicada que tem de morrer. Porque se você morrer, a sala começa a ficar cagada e os inimigos parecem que ficam muito frenéticos, certo? Então você está vendo? Carrega, solta, anda, carrega, solta, anda. Certo? E é isso aí que você tem que fazer. Não tem muito, certo? Não dá pra ficar tentando... Ah, eu vou ficar tentando castar 10 spells aqui. Então você vê que é uma batalha de muita movimentação, certo? Tentar se posicionar a todo momento. Tenta sempre colocar as bolinhas no lugar certo. O Ice Nova, ele vai pra direção que você está mirando, que está o ponteiro do mouse, onde você está olhando. Então tem que ficar ligeiro com isso daí, certo? Senão você vai começar a castar Ice Nova torto pra qualquer lado aí. Mas olha, bem legalzinho, certo? Você vai fazendo um rastro, né? Ele vai matando. Se eu ficasse mais atento um pouco nessa batalha, dava pra ter feito ela deathless, eu acho. Mas assim, soft core intensifies, a nossa vida está baixa, a gente está usando o Mon, certo? Pra você fazer esse tipo de build, se você for um jogador hardcore, você vai precisar de muito mais investimento, você vai precisar se preocupar muito mais com a sua vida, certo? E você vai ter que jogar bem, certo? Coisa que eu não faço, né? Eu só faço ruê, 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 eu não ligo de morrer 5, 6 ex na batalha, eu não ligo de ripar 7, certo? Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta, a gente tem que respeitar isso daí, tá? Pra mim não tem nenhum problema, tem gente que gosta de ver, fala assim, eu gosto só de fazer a batalha clean, pra mim se for pra ficar morrendo, eu prefiro nem fazer a build, etc. Mas eu acho que aí a gente acaba ficando um tanto quanto limitado, sempre aquela mesma build, sempre aqueles mesmos itens, sempre aquela mesma coisa, certo? Ou vai ficar procurando toda hora uma build do meta pra ficar se estompando, etc, né? Mas olha, a gente tá brincando de fazer várias coisas, várias builds, se divertir, dar risada, certo? Essa build a galera tava falando, nossa, você tá ramelando, build full merda, não sei o que, eu falei, ah, velho, o ex daí vai voltar pro ciclone, velho. Não, faz uma build de auto ataque, eu falei, puta, cara, aí também você ferra, galera, aí você ferra também, né? Tá vendo, né? Então tem que se posicionar, tem que tá andando, tem que tá desviando do slam, tem que tá posicionando a bolinha, certo? Quanto menos DPS você tem nessa batalha, mais a sala fica bocheada, tá? Então você tem que tomar cuidado, né? E até aí a batalha tava, puta, ok, tá ligado? Tava assim, nossa, que legal, tá ligado? Depois eu vou ter uma morte boba ali em cima de um, de um, de um, debuff, e eu vou falar assim, nossa, que merda, velho. E aí a batalha descamba, ó. E aí a batalha descamba de um jeito que puta que me pariu, né? Aí, ó, né? Ah não, um pouquinho aí. Mas agora que eu vi que o bichinho cagou ali, mas na hora da batalha você não tá nem vendo se tem bichinho cagando, se não tá cagando, o que que tá acontecendo ali. Veio tentáculo, né? Aí eu tentei esquipar pela lateral e não vi que tinha esse debuff aí no chão aí, ó, tá vendo? Eu tô passando em cima dele toda hora e não morri, mas eu vou morrer agora. Aí, ó, tem um debuff aí, eu falei, uá! Aí que eu vi que eu morri. Eu não vi que tava esse debuff no chão, certo? Então, toma cuidado com esses bichinhos cagando. Sempre quando você vê, para e mata, certo? Então, essa daí era a última fase, certo? Então, essa parte é difícil. Quando você morre aí, é extremamente complicado porque você tem que começar a fazer toda a mecânica de novo, acupar o seu lugar para a batalha, os bichinhos cagam bem mais rápido agora, né? E quanto mais tempo tu demorar, mais difícil fica. Porque eu tô vendo muita gente falando, nossa, Batrosa, eu tô morrendo sempre no 10%, 5%, porque, cara, fica muito frenética essa última parte. E vocês vão perceber a dificuldade que eu tive agora, nesse finalzinho de batalha aí, certo? Olha aí, ó. Certo? Eu tentei dar um burn, mas acabei que não consegui e pisei no mesmo debuff, tá ligado? E aí a minha mana acabou e eu com o Lavian cheio ali, acho que não deu tempo de apertar, esperei a mecânica acabar, né? Já tava ficando preocupado, falei, nossa, morrer agora é full merda, né? Mas, aí, ó, buildzinha aí, mais uma buildzinha para vocês verem, tipo assim, aquilo que eu falei já nesses últimos vídeos que eu falei para vocês, gente, é a Liga das Melis, cara. Quer brincar de spell? Pode brincar, cara, mas assim, ó, você tá vendo a dificuldade, cara? Tipo assim, pô, aquela build lá de ciclone, lá de 70 caos, foi muito mais fácil que isso daí, isso daí tá muito difícil, velho, entendeu? Isso daí é muito complicado, olha aí, sem espaço, tentando me esquipar, tentando voltar para a batalha, olha só como é que esse chão tá cagado nessa parte aqui, olha como é que o chão tá cagado aqui, o chão tá cagado na esquerda, olha onde você vai ter que dar o flame dash, é meio que no blind, mas você tem que tomar muito cuidado, certo? Né, eu vou morrer mais uma vez ainda, né, eu vou entrar, acho que não vai dar para fazer nada, acho que eu vou entrar, vou levar um slam, vou morrer, tá ligado? Né, olhei, falei, puta, acho que aqui dá, velho, aí, tentei entrar, já levei o slam, morri, levei o slam, morri, então você tá vendo, olha só, cagado, 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 né, esperando um pouquinho para ver se não tinha nenhuma mecânica, e os bichinhos cagando a sala inteira, e você tem que tomar muito cuidado, então, gente, é perder 10 sets, 15 sets, de shaper, que a gente fala, shaper, né, os fragmentos, o set de fragmentos da entrada, que a gente fala set, o cara acha que a gente perde o nosso equipamento, né, tem que tomar cuidado, certo? E aí eu entrei, certo, peguei um espaço, falei, ah, aqui acho que vai dar, aí veio tentáculo, pulei para o lado, falei, acho que agora vai, vamos voltando, quase morri de novo, e vamos embora, veio o slam, esse slam é bem gostoso, porque dá para ver ele, certo, bem tranquilo, né, desviei do, do ice, e aí finalizamos a batalha, certo? Eu vou deixar o peixe bin aí para vocês, os guias que eu me inspirei, cara, eram lá da 3.2, e aí eles usavam spell echo, certo, não tinha, aí não lixe ainda, né, essa skill aqui, que solta todos os projetos de uma vez, ó, ficou bem gostosinha de jogar, bem tranquilinha, certo? Eu vou tentar estar montando mais algumas coisas com o inquisitor, para a gente testar mais um pouquinho, entrando nessa mesma pira aqui ainda, para a gente ver o que a gente consegue fazer, beleza gente? Então, fiquem aí, usem como inspiração, tem erros, como eu mostrei ali para vocês, se vocês não quiserem utilizar a power charge, pode tirar as power charge, pode tirar a militante faith, coloque em vida, coloque em spell damage, coloque em cash speed, pode tirar a militante faith daqui, pode colocar aquela de aura, certo? E brinquem, brinquem, aproveitem a liga, certo gente? A maior parte da galera só está em Burial e Glacier, e eu também fico um pouquinho ali, quando eu estou para finalizar a live, para conversar com a galera, mas assim, gente, se divirtam, certo? Não deixe o jogo ficar pesado, certo? Brinquem, ah cara, eu quero jogar com esses kills, então joga, joga com ela, ah, mas tá doendo, não tá doendo, joga, beleza? Fica aí então, e até a próxima.